Aleluia! E falarei do Seu poder entre as nações. Selegarei a majestade do Senhor, proclamarei Sua justiça sobre a terra. Porque grandes são as Suas obras, Tu és fiel, eternamente. Exaltar-te irei, ó Deus, enquanto és Teu rei. Glorificarei Teu nome, enquanto eu te rei. Exaltar-te irei, ó Deus, pois Tu és meu Rei. Glorificarei Teu nome, enquanto eu te rei. Segundo está o Senhor, luz que rei. Glorificarei Teu nome, enquanto eu te 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 rei.